Senhor presidente da Câmara, Eduardo Melo, senhores vereadores presentes, cidadãos presentes, servidores desta casa, meu muito boa noite a todos. Primeiramente, quero parabenizar a Casa Legislativa pelos trabalhos que vem realizando nesse pouco espaço de tempo do ano de 2017, que são menos de dois meses de trabalho. A seriedade dos trabalhos, a competência dos senhores vereadores, dos servidores desta casa e a repercussão desse trabalho dos senhores na sociedade civil em Coração de Jesus. Está deixando claro a competência e também o compromisso de todos os senhores com a nossa cidade de Coração de Jesus e o município de modo claro. Como foi dito pelo senhor presidente da Câmara, eu fui solicitado a essa tribuna para prestar esclarecimentos sobre as questões educacionais no município de Coração de Jesus, mais especificamente sobre a questão de contrato de servidores e trabalhadores da educação. Eu vou me omitir a falar sobre as questões graves da Secretaria de Educação. Tem um documento que eu produzi, que está anexado ao ofício 01-2017, encaminhado ao executivo da Prefeitura Municipal de Coração de Jesus, que eu não achei por bem trazer aqui, não acho que seria para o momento. Mas se os senhores vereadores quiserem ter acesso a esse documento, podem protocolar requerimentos diretamente no executivo do documento. Nesse ofício, eu retrato todas as questões relativas a como eu recebi a Secretaria Municipal de Educação. Quero pontuar aqui mais os nossos projetos de trabalho e as questões que estão mais em ordem. Com relação à Secretaria Municipal de Educação, nós começamos, trabalhando também, assim como todos os senhores, em pouco menos de dois meses. Procedemos à elaboração completa de todo o nosso calendário escolar e letivo, e começamos conforme pede a legislação e a redução adequada que esse calendário escolar começasse no dia 1º de fevereiro, e nós começamos no dia 1º de fevereiro com o escolar, e no dia 6 de fevereiro com o calendário letivo, e estamos dando um prosseguimento dentro da ordem normal para os trabalhos não terem atropelos como aconteceu nos últimos anos. Com relação ao que me foi pedido no ofício encaminhado a minha pessoa pelo Presidente da Câmara sobre questões de contratos, Quero dizer que eu trouxe aqui toda a documentação que nós produzimos para os contratos do ano de 2017, essa documentação está aqui, é a nossa documentação original, ela pode ser examinada pelos interessados logo após a minha explanação, mas esses documentos não poderão ser retidos, porque eles pertencem unicamente ao Executivo e estarão arquivados conforme a ordem normal na Câmara, na Secretaria Municipal de Educação. Então, a primeira questão, a primeira dos documentos mais importantes, é o nosso edital 01 de 2017, que dispõe... Só um momento, por favor. É o edital 01 de 2017, que ele está anexado ao ofício 07 de 2017, que dispõe sobre contratação temporária de servidores para atuarem nas unidades de educação básica do município de Iperação de Jesus, Minas Gerais. Esse edital, ele está publicado no quadro de publicações aqui na Prefeitura Municipal, todos podem ter acesso, ele teria que ter sido removido no dia 14 deste mês, mas por questões de ordem ainda se encontra lá. Também está disponível no site do município da Prefeitura Municipal de Coração de Jesus e na nossa página no Facebook e na internet, SME Coração de Jesus MG, para que todos os senhores e senhoras possam ter acesso diretamente aí. A esse edital está anexado, o anexo 1, vem seguindo o anexo 1, com todos os quadros disponíveis de locais, horários de trabalho, cargo horário, de todos aqueles que deveriam ser contratados para exercer trabalho na Secretaria Municipal de Educação durante o ano de 2017. Ressalto que a contratação eletricária, como manda a legislação, o município tem que fazer contratações de seis meses, e o nosso edital deixou isso claro, que esses contratos poderão ser prorrogados por um período adequado para cumprir o calendário e o registro não ultrapassado no dia 31 de dezembro do ano de 2017. Também estão anexadas todas as identificações, que são agora o número 14, que nós tivemos que suprimir cargos ou adicionar cargos conforme a necessidade da contratação durante o município. Só para ressaltar, hoje o mês tivemos que fazer retificação, porque ainda faltam servidores para alguns cargos no município e haverá contratação, ainda está havendo contratação de servidores. Amanhã mesmo nós temos designação para ocupação de cargos. Certo? Também nós temos aqui disponível todas as atas de designação, só que podem ser examinadas. Essas atas de designação contêm os servidores que foram contratados para atuar no município, que são todos aqui, todos os nomes, desde o dia 30 de janeiro até o dia 8 de fevereiro, que foi a última designação que nós tivemos. E nós também temos, juntas a essas atas, as atas de servidores que desistiram dos seus cargos. Atas de desistência. Muitas dessas atas estão assinadas com servidores que foram chamados nos dias das designações constantes das listas do concurso de 2015, que desistiram de pegar os cargos para os quais eles foram chamados e nos deram oportunidade de prosseguir as listas de concurso e chamar as pessoas que estavam depois dessas pessoas. Então há muitas assinaturas aqui que poderão ser também examinadas. Outro documento que está aqui presente são as listas de concurso. O primeiro critério que nós estabelecemos no edital para a contratação foi listas de concurso, do concurso regido pelo edital 01 de 2015, que dispunha sobre a efetivação dos servidores para os cargos da educação e de outros no município de Coração de Jesus. Então o primeiro critério foram as pessoas classificadas na lista. O segundo critério foram pessoas com maior tempo de serviço na unidade educativa pleiteada. O terceiro critério, pessoas com maior tempo de serviço no município. Quarto critério, pessoas com maior graduação presentes na designação sem tempo de serviço no município ou fora da lista de concurso. E o quinto critério, idade maior para questões de desempate. Então as listas elas estão todas aqui. Nas listas, nós fizemos anotações das pessoas que foram contratadas e das pessoas que foram, que desistiram dos seus cargos. Só para constar, nós chamamos na educação infantil, por exemplo, até o número 135. E a maior parte dessas pessoas ou não compareceram na designação ou desistiram dos seus cargos. O carro-chefe da contratação de servidores no município chama-se enturmação. Então o processo de enturmação é o processo que a gente faz no início dos trabalhos da secretaria para determinar a quantidade de alunos que nós temos na educação, unidades educativas que nós temos em atuação e onde essas unidades educativas se encontram. Quando nós terminamos a enturmação, que foi no dia 20 de janeiro, nós tínhamos à disposição uma quantidade de 1.110 alunos matriculados. A enturmação parece pouca no primeiro momento, mas quando se leva em consideração a complexidade da Secretaria Municipal de Educação de Coração de Jesus, o tamanho da Secretaria Municipal de Coração de Jesus, e nós tínhamos 28 unidades educativas espalhadas pelo município. Hoje nós temos 27, porque a unidade educativa da comunidade São José do Carabina, infelizmente, teve que ser fechada por falta de matrículas. Então nós temos lá um único aluno que a gente está remanejando para estudar na escola mais próxima. E levando também em consideração questões, como, por exemplo, a legislação que dá prioridades para as escolas do campo em número de alunos nas salas de aula, a gente percebe que a contratação de funcionários acaba se tornando um pouco mais extensa. E sem levar em consideração também que nós temos muitas turmas que trabalham, que estão juntas. Inclusive, nós temos turma que vem do primeiro ao quinto ano numa única sala de aula. E a maior parte das turmas da educação, das séries iniciais do primeiro ao quinto ano, elas são turmas de enturmados. Ou seja, normalmente está o primeiro, o segundo, o terceiro ano junto. O quarto e o quinto ano junto. Certo? Ou ainda mais, ou turmas do início até o fim. E nós ainda temos casos mais graves. Pré-escolar misturado com séries iniciais. Então o município ainda precisa rebanejar muito na questão da sua educação. Porque se não o aprendizado dos alunos, que é uma das metas que nós temos que bater em 2017, que teria que ter sido batida em 2016, e não foi, ela se torna prejudicada. Então nós temos metas sérias para atingir o segundo plano municipal de educação. E entre elas está o que? O processo de aprendizagem dos alunos. Nenhum aluno que tenha o primeiro ao quinto ano, que trabalha junto, por exemplo, com uma escola de 918 alunos numa única turma do primeiro ao quinto ano, vai ter a capacidade de ter o aprendizado e desenvolvido de maior facilidade do que alunos em turmas separadas. Outro fator interessante seria o processo de nucleação de escolas. O que para a gente não é o mais adequado. Pode trazer alguns benefícios para o município em termos de recursos financeiros, mas os estragos na aprendizagem dos alunos são muito maiores. Porque nós teríamos que deslocar alunos de regiões distantes para outras escolas. Alunos que levantam, por exemplo, seis horas da manhã para estar na escola sete horas, teriam que levantar quatro horas da manhã para estar na escola sete horas. ou ainda ter que mexer nos horários das escolas para atender isso. Hoje, um mês em pouco, depois dessa informação, nós temos ao todo 1.512 alunos. Foram matriculados. Nós tivemos uma matrícula com mais de 400 alunos. Já conseguimos vender esse mês. Outra meta que nós temos que bater é a meta da quantidade de alunos na sala de aula. Estamos em defasagem. do que se tinha que ter atingido em 2016. Um ponto. Nós estamos em 0,86. Então, a gente precisa avançar essas metas. Secretário... Com relação aos nossos processos de... Eu gostaria de pedir compreensão aqui, que realmente o tempo está passando muito rápido. E tem alguns vereadores que estão elaborando alguma pergunta. Eu estou encerrando já. Então, vamos dar um encerramento mais breve para a gente proceder aqui para fazer algumas perguntas para o senhor vai derogar. Em relação... à questão dos contratos, eu digo aos senhores que todos eles são legais. Eu ouvi antes, na ata anterior, dizendo que eu havia comentado que o jurídico havia encontrado uma brecha na legislação. Brecha não é uma palavra que faz parte do meu vocabulário. Eu disse que os contratos são legais e, repito, eles são legais. Se alguém tem dúvida com relação à legalidade dos contratos, protocole, reverimentos junto ao jurídico municipal e irão receber as respostas adequadas para isso. Isso é o que eu mencionei. Eu não estou encoberto as questões dos senhores vereadores. Jornal, tribuna e meia.